Estamos no segundo Macaparana Gospel Estamos com o vocalista da banda Som e Louvor Muito boa noite, Géderson, não é isso? É um prazer pra nós ter você no nosso site E eu gostaria que você falasse dos seus trabalhos Da banda Som e Louvor Olha, primeiramente, boa noite a todos, paz do Senhor Você que tá aí assim do outro lado A gente tá de trabalho novo, né? DVD novo, saindo pela Som Livre agora DVD de janeiro a janeiro O nosso trabalho já são sete trabalhos Três DVDs Temos levado a cultura nordestina Falando de Jesus Levando paz, amor, harmonia por todo o Brasil Então é um trabalho gratificante pro nosso ministério Géderson, qual é o hino de louvor Que não pode ficar fora do teu show? Rapaz, se eu não cantar Se nem como eu saio do palco Se eu não cantar a festa de crente É uma canção que entrou no craulo Entre as mais tocadas do país Milhões e milhões de acessos Então só no nosso site Sete milhões de acessos a canção Então é uma canção que é impossível não cantar E como era a vida de Géderson Antes de ser vocalista da banda Sonho e Louvor? Morava numa cidade tranquila No estado do Pará Cidade pacata Trabalhava com meu pai Mas sempre teve chamado Muito cedinho na igreja Sempre cantando E de repente Deus me levou Tá me levando aos quatro cantos desse país Mudou um pouco Onde eu vou hoje no shopping Onde eu saio Até mesmo na minha cidade As pessoas me conhecem Então é gratificante Mas a glória é do Senhor Com certeza A nossa vida A gente sempre agradece a Deus Por nos sustentar No dia a dia Hoje eu estava observando No teu show Que a gente estava filmando ali O nosso site Temos acessado Uma média de Cinquenta e sete países Temos uma média De vinte e cinco mil A trinta Trinta mil acessos por mês Eu gostaria também De fazer uma pergunta a você Você Como fica a tua família Quando você sai assim Quanto tempo você passa fora Como fica a família? Olha nós estamos No total agora Vamos fazer dezesseis dias Fora de casa Minha família estava comigo Até ontem E aí A gente parou E tocou em Fortaleza Eles ficaram E eu estou continuando Vai chegar a semana que vem Tem um dia de descanso Dá pra ver na voz Que está Um dia pegado A gente toca em um lugar Quente Uma hora frio Atacou a voz Mas a família Geralmente não está comigo Então é uma saudade Bate a saudade A gente liga o telefone Vê pelo Skype Vê por alguma coisa assim Vai batendo a saudade É o nosso ídia É o nosso chamado Então a gente tem que levar Mas a família É a base de tudo Você é casado? Sou casado Bem casado Tenho um filho Que vai fazer três anos agora Graças a Deus É uma família abençoada por Deus De que lugar é a banda Sonho e Louvor? A banda nasceu em Jacundá No estado do Pará Mas hoje Estamos com sede em Fortaleza Ceará Aí vocês são de Fortaleza Contra qual é a média de show Que vocês têm assim Por semana Uma média assim Olha esse mês Nós estamos com 18 eventos Esse mês Mas a média é 12 13 Agora está pegando muito Com esse trabalho novo Com essa música Com a gravadora O negócio está elevado Mais um pouco As agendas estão fluindo mais Muito telefonema Então está 16 17 Agendas Esse mês tem 18 Ainda tem alguns eventos Esse mês Graças a Deus por isso Então Quando a gente tem trabalho E Deus nos abençoa O nosso trabalho E está aí Eu quero parabenizar você Pelo show Realmente foi um belíssimo show E que cada dia Você cresça mais Levando sim A palavra de Deus Para engrandecer Ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo Porque as vezes A gente se engrandece Quando faz algo A gente as vezes cresce E quando a gente cresce A gente esconde um Deus Que tem dentro da gente Nas nossas costas Então Eu quero que você Continue aí Levando essas mensagens Bonitas Para que o ser humano Possa amar um mais o outro E parar com tanta violência No nosso país Com certeza Se Jesus está no centro Da vontade Se Jesus Ele é convidado A entrar no barco A milagre A paz A amor E a transformação Então convide Jesus Para entrar na sua vida E tudo vai mudar Então pronto Isso aí é o nosso site De Equipe Maluca Nós estamos Fazendo trabalho aqui Da cidade Temos três anos De atividades Fazendo cobertura De eventos Não só Mas para nós É o primeiro É gospel Porque a gente está colocando No nosso site O primeiro show Vai ser o seu Então Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo Não só você Mas como toda banda Que eu estava observando O guitarrista Pessoal Tá certo Então tá de parabéns Vocês Tudo de bom Tá certo Amém Deus abençoe Todos vocês